Oi gente, tudo bom? Vídeo pra falar dessa nova paleta da Kate Van Dyne, que é a Shadow Lights Eye Quad. São quatro sombras que vem aqui e no total são quatro paletas, tá? Então vem assim a caixa preta, eu acho que é o meu primeiro, acho não, é o meu primeiro produto da Kate Van Dyne, a paleta custou 26 dólares, comprei lá na Sephora, então dentro da paleta vem esse manual aqui de como usar as sombras, tá? E ela é assim, parece ser um plástico, tem esse nome aqui e relevo e dourado e atrás é assim, vamos abrir, essa que eu tô usando é a Rust, a minha escolhida, que são tons de marrom, tá? Aí o que que eles falam? Ah, vem com esse espelhinho também, esquece de falar. E ela é super leve e boa pra carregar na bolsa. E o acabamento dela é mate, mate, mate. Então, é... Essa primeira cor aqui, gente, é um rosa, tá? Essa outra aqui é um marrom, e esse aqui é um marrom terra alaranjado, e esse aqui é um bege, tá? Um bege com pink bem cor de pele. E aí, vou fazer o swatch aqui pra vocês. Ih, não apareceu, foi nada. Aqui. O marrom... Ai, tá toda... Ai, peraí, gente... O marrom... Agora o marrom telha... Aqui. É bem pigmentado, tá? E o... Agora eu vou aplicar o... O bege. Aqui perto do... Ó. Esse aqui. Tá? E aí, tchau, 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 tchau Então das quatro paletas, essa aqui foi a minha escolhida, o nome da cor é Rust, da paleta, da cor não, da paleta Rust, e as cores não tem nome, aí é base, contorno, definir e highlight, tá? Então eu vou mostrar pra vocês as outras paletas, mas eu não comprei, só tenho essa, que essa primeira é smoke, que tem cinza, a shade tem um verde escuro, bem escuro, e a plum que tem aqueles tons de roxinho com... Açaí, bem claro, tá? Então são essas quatro paletas, é... Como eu já disse, é bem pigmentada, mas na hora de pegar assim, tem que tomar bastante cuidado, porque esfarela, tá? Pegar com bastante cuidado, esfarela um pouco, mas é bem pigmentada, você consegue ver uma cor, sabe, por cima da outra assim, Não fica aquela coisa toda misturada, e é bom pra usar como... pra transição, tá? Só colocou aqui, transição de cores E era só isso, Kate Von D, nova paleta, espero que vocês tenham gostado, e tchau! 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 Tchau!